Apoia, 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 o CPL é 23, CPL é 23, troca de tiro, troca de tiro, elementos no meio do bote, três elementos, troca de tiro. Brunoso, nós já falamos várias vezes que aqui em Goiás a situação para ladrão é um pouco apertada, a vida é muito curta e difícil. Dessa vez, três criminosos decidiram confrontar com os policiais do batalhão de policiamento rodoviário que fica aqui em Lusiânia. Nessa situação, uma carga de cigarros que havia sido roubada foi recuperada, um bandido teve o CPF cancelado e os detalhes, você acompanha agora. Brunoso, o crime começou a ser praticado na manhã dessa sexta-feira no centro aqui de Lusiânia. Um funcionário de uma empresa distribuidora de cigarros estava fazendo o seu trabalho quando foi abordado por três elementos armados, que fizeram ele de refém e roubaram o carro e a carga, avaliada em cerca de 200 mil reais em produtos. Os bandidos dirigiram pela GO 425, uma estrada de chão que liga Lusiânia até a BR-060. No meio do caminho, eles decidiram abandonar o funcionário e levaram a carga se embrenhando no matagal. Esse funcionário conseguiu ir até o posto da polícia militar rodoviária. Os militares do batalhão de policiamento rodoviário do estado de Goiás pegaram a GO 425 e no meio do caminho, um morador abordou e falou, olha, eu acabei de ver uma van branca sendo seguida por uma moto e esses veículos não são comuns de ficar rodando por aqui. E eles estão bem ali no matagal. Os policiais foram até o local e no meio do caminho observaram marcas de pneu que indicavam que o carro estava no meio do mato. Eles foram em direção a essas marcas e viram uma moto caída no meio do matagal. Pouco mais à frente, ouviram vozes. Com muita cautela, tentaram se aproximar. Só que os bandidos já tinham percebido a presença dos policiais e começaram a atirar. Nesse momento houve um confronto. Os policiais revidaram a injusta agressão e um dos pebas acabou baleado. Os outros dois conseguiram fugir. Apoia, apoia, apoia! O CPL é 23! O CPL é 23! Troca de tiro! Troca de tiro! Elementos no meio do bote! Três elementos! Troca de tiro! Os próprios policiais pegaram o vagabundo baleado, colocaram dentro da viatura e foram até Novo Gama, que era o mais próximo de onde eles estavam. Em trocamento! Entrando no em trocamento da BR-060! Já é o 425! Sentindo aqui quem vai pra... como se fosse pra Alexânia! Troca de tiro com ladrão de carga! Troca de tiro! Estamos com o elemento aqui já baleado! Estamos com o elemento baleado aqui na viatura, prestando socorro! Vamos pra roupa do Novo Gama! Roupa do Novo Gama! Quando eles retornaram aqui pra Geo 425, os policiais acabaram encontrando o veículo completamente destruído e quase dentro de um córrego. Os outros dois bandidos conseguiram fugir. Carga da Sousa Cruz, tomada de roubo hoje, recuperada agora pela equipe da CPL-023. Depois de passar toda essa correria, os policiais militares do batalhão rodoviário foram até a delegacia em Lusiânia, com toda a carga que havia sido roubada e também a arma utilizada pelo vagabundo. Um revólver calibre 38 com cinco munições deflagradas e uma intacta. O PEBA não foi identificado. A carga, avaliada em cerca de 200 mil reais, foi toda devolvida à empresa. A moto, utilizada também pelos bandidos, foi apreendida e encaminhada pra delegacia, que vai investigar o paradeiro dos outros dois envolvidos nesse crime. Def alerta! A verdade na lata! Def alerta! A novela da vida real com Brunoso.